O segredo na ilha Deixa eu ver se eu fechei tudo mesmo Que eu nunca sei Tem isso aqui que eu posso fechar Eu saquei, ta certo, vambora Essa música é muito boa É tipo uma paródia Entendi, entendi Quem é esse? É o Evandro? Fuf Ah não Legal O homem Faltou a cicatriz, ó Bem legal Bem legal Bem bonitinho Muito fofo Já ouviu a música de O Segredo na Ilha? Pô, eu ouvi todas né Eu fiz, quer dizer, não fiz as músicas Mas eu fiz O Segredo na Ilha Inclusive Eu ouvia até as que vocês não ouviram Eu sou o Júlio Victor É isso mano, é isso que eu tenho que revelar esse tempo todo É isso É isso É isso É isso